E aí Clanchardão aqui de novo, a gente está voltando com Blasphemous, Metroidvania para PS4, Xbox One, Nintendo Switch e computador É um pouco forte, e hoje a gente vai fazer mais uma área e com sorte mais um chefe, vai continuar No último vídeo a gente derrotou as bruxas, as três bruxas, não sei se são irmãs ou não Mas morreram E hoje vamos ver até onde a gente vai, e eu acho que eu sei onde a gente tem que ir Que é Não tem como acionar enquanto está se movimentando Muito bem, ele abre automático Muito bem, que é aqui em cima A gente tentou subir aqui em cima, não deu muito certo, mas eu acho que agora vai dar tudo certo Vamos tentar A última vez a gente irá até essa escada aí Muito bem Muito bem Muito bem, a gente já chegou aqui, né Albeiro Só esquecendo de seguir em frente Agora a gente pode desbloquear Muito bom, a gente está de volta aqui na cidade O que é isso? Esse outro lugar é outro sonho penitente Eles crêem em mim como um santo digno de devoção A única coisa que o dei em troca de suas orações Foi o salitre que percorre essa terra desolada e adentro de nossos corpos A punição do milagre para o falso ídolo é conferir a ele, é uma falta de santidade Não tente saber meu nome, pois ele também está coberto de sal Traga-me qualquer coisa que possa ser abençoada Assim, você destruirá esse meu destino e permitirá que eu cruze para o outro lado deste falso sonho Vamos dar aí um pano para ele O que acontece? Complete o tecido de linho que absorve as febres dos pensamentos dos sonhos pecaminosos A gente queria o sudário dos sonhos pecaminosos Parece que a gente conseguiu uma relíquia Vamos equipar, né? Eu acho muito confuso Eu acho muito confuso Eles ensabou muito para falar do que se trata o item Você tem que, mesmo com a descrição, você tem que, sei lá, adivinhar para que serve A gente foi na fonte de albeiro que a gente foi salvar aqui Morremos umas 5 vezes para o espeto Não dá dano não, não aguento mais morrer para o espeto Só vou mostrar mais uma vez, a gente vai até aqui onde está a marca Não sei se eu mostrei direito, a gente vai até aqui Nossa, conseguimos Que difícil, hein? Segurando a escadinha Muita gente viu muito trabalho à toa Vemos no lugar errado Tudo que tem que fazer é subir Isso, bom, pelo menos a gente conseguiu subir numa boa Botar numa boa Tá aí a área de hoje, onde as oliveiras secam Save E só vamos Aqui tem um negócio Rádio de réu zero poeta É melhor encontrar a sala inteira, né? Tem uma árvore aqui sem resposta Parece gente, mas sem resposta Vamos finalizar Credo Será que tem como vir para cá? Tem um item aqui O óleo de incenso O óleo de incenso Isso é uma maravilha, esse óleo de incenso Muito bem, a gente fez a primeira parte Tipo, uma sereia Tipo, uma sereia Duas sereias Sucesso Sucesso Tem um bicho diferente ali Nossa Nossa Nossa, hein? Já notei que os bichos que pulam nesse jogo são infernais Nossa Só desvia na última hora Aqui não dá para ir Aqui não dá para ir Vamos subindo Muito ruim Vamos escalando de novo O que que tem aqui? O que que tem aqui? Uh, a passagem? Hum Nossa, quanta sereia A passagem é esse? Não é boa! Pelo menos dá uma explorada Foi meio tenso, hein Sabe que talvez valha a pena voltar lá pro save Muito bem Voltamos nessa parte A gente só foi pegar tipo uma saia, parece Picos Fúnebres Bicho, não vai nem com asquinha Ah, que legal, tem que quebrar as paredes aqui pra dar certo Acho que a gente subiu cedo demais Descer primeiro, ver se tem um save aqui, nunca se sabe E não é que tem Ficamos aqui Vendedor Não quero, não quero saber não Tem um elevadorzinho aqui Conta Imaculada Livre de culpa Esse cara aqui lembra muito um do Dark Souls lá da biblioteca Dark Souls 3 Uh, estamos descendo Parece que eu não esperava Ah, olha só que legal Vários atalhos para Almiro, o que se chama? Albedo Vem cá, vem aí Mais um anjinho pra conta Pegamos 9 de 38 O povo beijoqueiro De volta aos picos fúnebres Tem um anjinho ali que eu não tenho a menor ideia como é que pega Também Uma área complicadíssima Não tem como subir Só nos restos vem por aqui Não tem como subir Bom, voltamos pra cá Tudo desaba pelo jeito Olha, escorregando O que que é isso, vai escorregando Bom, só vamos Bote duas vezes então Vai recorregadinho Vai recorregadinho Bom, subimos aí Não era bem o que a gente queria Mas... Vamos tomar Meio difícil viu Inimigos por todos os lados Muito certo E aí E aí E aí E aí E aí Foi Nossa É Também que não tem uma perda substancial Demodibri De novo Depois de muito sofrer A gente descobriu que o vento Também tem uns flocos de neve Eles empurram a gente A gente não tinha nem ideia disso Agora deu certo Eu vou tentar pular ali não Chega Chega de loucura Vamos ver se a gente passa da freira Olha Passamos da primeira freira Isso que importa Nossa gente Até que enfim o altar Tá cheio de coisa largada por aí Nossa Que legal esse inimigo Tomando um pouquinho Agora eu tenho uma Uma maldita aí controlando O cenário igual Igual nas outras áreas O cara podia pegar fogo né Olha lá aí Cada hora tem um Tomamos um suquinho Nossa gente Tomou muito Credo A gente está com muitas penitências Penitências Nossa tomando Conseguimos, hein? Suquinho, deixa a porta fechada Tomou Tomou Isso aqui não está com uma cara boa, a gente não está com HP, nem com poção Vou passar por ali Oh, que bom Era isso que eu queria de Natal, a passagem Passagem secreta A gente ficou mais tempo brigando com o vento do que qualquer outra coisa Eita, que isso Ainda bem que ela não dá muito dano Passamos aí com um certo louvor Esse monstro tem um som muito horrível Prendemos a matar velha Mais ou menos Contei vantagens do tempo Ok, desisto, desisto, desculpa Não defende Vamos ver se... vamos ver se... Vamos explorando, né? O que dá Vamos ver se... Vamos ver se... Deixa eu ver se... Deixa eu ver... Uh... Flores banhadas em lágrimas Um altar O que mais? Um... Uma velha aí Querendo ajudar Certeza que é chefe Um... Um... Abre a escração Abre a escração Abre a escração Abre a escração Vamos lá. Vamos ao primeiro suco. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bom, demos bastante dano nele Conseguimos, a gente foi na loucura mesmo batendo nele Foi só na loucura mesmo, usamos o Power Up aí, acho que ele acelera um pouco Com movimentação, é, exatamente, aumentamos a movimentação e moímos ele de pancada Vamos aí, nossa, que bicho feio, vamos lá De volta ao Oceano de Cinzas, ou de Pedra, ou Fossilizado, sei lá O chefe foi muito parecido com esse cara Em nome do grande suplício dos filhos do milagre Que o ouro em meu rosto derreta e apaga a compulsão da sua alma Coração culpado, retorne agora do sonho Santa Chaga da Compunção Ouvindo Nossa Senhora da Faça Chamuscada Nossa Senhora A gente abriu aquela porta, lembra, lá no começo? Muito sofrimento, tá no rosto de todo mundo Vamos achar um... O que é isso aqui? É necessário usar o item para obter o olho da fonte Tá aí, menininho Excelente Quero um save Vou upgrade Minha culpa devolce Esse aqui arremessa a arma Já tem dois mil, então Vamos comprar tudo Ah não, sete mil Vixe Esse é caro Vamos comprar isso aí É o que tem Uma olhada Bom, a gente não explorou completamente a área anterior A gente tem que voltar lá pro começo E como fazer isso? E como fazer isso? Bom, vamos salvar aqui mesmo O que acontece se a gente cair O que tem aqui pra baixo? As irmãs As irmãs Se próximas Humildes Perante as duas figuras sagradas As suas criptas O segredo elas guardam Dá uma olhada aqui pra esquerda Credo Não, a gente conseguiu passar aqui Então tá valendo Picos fúnebres Tipo uma santa Vão descer É onde vai, né? Agora eu sei onde vai Vamos salvar aqui Beleza, pessoal A gente já jogou bastante Hoje Apanhando bastante no pico Das neves Do vento Mas agora Deu tudo certo No final Foi até que rápido Vamos encerrando o vídeo por aqui Gostou de blasfêmios Deixe seu like Se inscreva no canal Dentro dos nossos vídeos A gente joga Metroidvania Indies Recomendações E também presentes Deixa um comentário pra gente A gente sempre gosta de estar lendo Fica assim Até o próximo vídeo Viva amizade